Música Dom Virgílio do Carmo da Silva, SDB, ralo a afirmação, nem, já foi em presídio de missa, terceiro domingo da Páscoa e a Catedral de Lê. Antes nem, a população barra que me preocupa ou não, a implementação, o estado de emergência, também a rua enfrenta o problema, a falta de haja. Também, o arcebispo precisa ter tudo o dia, ato folio benefício para o povo. Quando a gente tem necessidade, cada momento, a gente precisa aumentar o tempo. Agora, aumenta a duração, mas a gente precisa ter tudo o dia. A gente tem o povo, todo o acontecimento, o povo não tem preocupação, o povo, o povo não tem preocupação, mas a gente já não tem de~? a gente precisa ter tudo? A gente tem a prudência, a gente pode consumir a parada, ährt-se no parlamento, a gente pode consumir a empower調ростка, a gente pode fazer. Nós temos que fazer um inimigo, entre os outros anos, que a gente tem que fazer uma decisão que a gente tem que fazer. Dom Virgílio, Dia Clio prolonga o estado de emergência, rodifobia e bambag governo, a prepara de DIA protocolo, rodihalo, prevenção, no mitigação, basurto com Covid-19. A gente não sabe o que é. O que acontece é que a gente tem o RNB e o RNB controla. Mas a gente tem que ir lá. Caso for na rua, a gente tem que ir lá e ir lá. Tem que ir lá e ter um vacilo para identificar os temas que estão seguros. O povo tem que ter pânico. A gente tem que ir lá. O arcebispo aceita a política-governo-unia, onde for subsídio para cada família e inclui funcionário público no privado não é o rendimento menos Rússia e o dólar americano Atos Lima, mas é o suzer para o governo atorradia o isolamento na quarentena. Nós agradecemos pelo governo e a vontade. Primeiro, a vontade e a vontade. Fome de quatro, uma preocupação dos povos nesse momento. A parte do seu lugar é que nós temos 100 dólares de impacto na família. Esse momento é lá. E... Mais é o momento, mas com o senhor, o senhor foi aprovado, o senhor foi o nome da vó, Se a gente atende com a Covid-19, nós temos que fazer quarentena, isolamento, hospital, hospital. Quando o vírus não termina, eles criam condições de hospital, 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 hospital. Quando o vírus não é que o vírus não tem, nós temos que fazer quarentena, isolamento, hospital, hospital, hospital. Durante a Igreja Católica Timor-Leste, de Sidi Ono, o vírus suspende a presença Sarani-Sirenian e a celebração litúrgica Sira. Mas bem, como o Parlamento autoriza o Presidente da República e decreta o prolongamento do estado de emergência, a Igreja se ralotuir na fatem regra protocolar com a autoridade de saúde. A Igreja tem que conformar o ritmo normal. Durante o tempo, nós vamos ter que ver a missa de televisão, mas não tem preocupações, ter os bote, se a ela ver a Jesus direitamente. O bote vai ver a Missa de TV. O Vaticano nos decidiu, onde reativa gradualmente o serviço ordinário à Igreja Nian, a necessidade de fazer a recomendação sanitária, não é que ela evita a contagem do Covid-19. Os dados dos centros integrados estão em crise. O BFOSA e o RONULO RECINEM, Fulano Abril, Timor-Leste, resiste a casos positivos RONULO RECINHAT, não é recuperado nem. O sinúmero recuperado RUA, mais o caso positivo, no RAT, mais o caso provável. Significa, caso ativo e Timor-Leste, hamuto o RONULO RECINHRUA, não atualmente, caso provável aumenta o RONULO RECINHAT. Equipa Cobertura, GMN.